E é um assunto tão importante, tão grande, tão extraordinariamente urgente, que me sinto assim, cumprindo uma espécie de obrigação pública ao fazê-lo. Quando você fica pensando, quando foi que nós esquecemos a educação, como é que nós a perdemos? E aí ficamos elegendo essas bobagens como educação, esse conjunto de ideário moderno que se chama de educação, é um pouco dessa autoilusão, compreender, para onde é que foi parar a educação, foi o padre Ivan Illich. O que o padre Ivan Illich faz, na verdade, é propor o seguinte, para com esse negócio de escola, escola nenhuma. A única coisa que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. E isso que nós chamamos aí de educação, não é educação de modo nenhum, é alguma coisa próxima do conceito de ensino. O que o padre, então, faz é, logo de cara, destruir essa falsa equação entre educação e ensino, como se essas duas coisas não tivessem nenhuma ligação uma com a outra. E, de fato, se você prestar atenção, se você não destrói essa ligação, você não entende nada mesmo desse assunto. A pré-condição para entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos essa pseudo-equação chamada ensino igual à educação. Continua o padre Ivan Illich dizendo que isso que se chama de ensino não tem nada a ver com educação porque ele é, basicamente, uma metodologia de distribuição de posições sociais. Não se imagina, de fato, que alguém vai aprender alguma coisa. É apenas um método pelo qual você distribui entre as pessoas privilégios que podem, depois, servir para fins de todos os tipos, sobretudo profissionais. E agora vocês imaginem, então, a situação de alguém que está lidando com o departamento pessoal de uma firma grande. A sensorista, por exemplo. Se você não estabelecer uma enorme quantidade de obstáculos de qualificação, você irá ter uma lista de pessoas para analisar o currículo que vai demorar cinco anos para você chegar no último. Então, o que acontece? Essa turma de RH vai lá e põe assino no jornal. Para ser a sensorista, tem que ter segundo grau completo. Daqui a pouquinho tem que ter curso de administração de empresas. Porque o único objetivo disso é reduzir a quantidade de pessoas candidatas àquele determinado curso. Essencialmente é isso que nós temos que resolver com o ensino moderno. O ensino moderno é apenas um meio de você separar as pessoas com perspectivas diferentes de capacidade de obter emprego. E é por isso que todo o debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio. Porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação. É apenas um assunto de promoção social, digamos assim, entre aspas. Essa é a tese do professor, do padre Ivan Illich. Que nós nos enganamos profundamente, ou imaginar que tem aí no assunto ensino, e o que eu chamo de ensino, é esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado, obedece aos rituais estabelecidos pelo governo federal, ou governo estadual, ou governo municipal, enfim, o que for. Esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Então, por exemplo, há todo ano um debate sobre se se deve ou não, como é que se diz, aprovar automaticamente os alunos. A turma que acha que tem que aprovar automaticamente, é composta fundamentalmente dos cínicos, que acham que é isso mesmo que eu estou descrevendo, e falam assim, ah, já que é apenas uma coisa de faz de conta, qual é o problema de aprovar automaticamente, então, aos alunos? E o pessoal que acha que não deve aprovar automaticamente, são os otimistas, que acham que isso tem a ver com educação, e ainda imaginam que possa haver alguma educação no sistema de ensino. Ele só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso, daquilo, outro, então ele permite que um professor qualquer dê a aula, que bem entender, olha, eu faço 20 anos que eu sou professor de tudo quanto é jeito, fui professor de português e de inglês no segundo grau, fui professor de economia, sou professor de pós-graduação, faço tudo quanto é aluno. Nunca, na minha história de professor, apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. O que nós temos aí é um caso perdido, o ensino é completamente irrecuperável. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande, e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores, e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise en scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina aqui, depois de oito anos, em que nós raptamos as crianças, cinco horas por dia, durante oito anos, gastamos um quarto do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso? A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo, mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. Educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Pois se a gente não entende essa diferença de educação e ensino, também nós não entendemos o que o Trivium quer nos mostrar, porque o Trivium é, de fato, um instrumento de educação. Não só o Trivium, como o Quadrivium, aquilo que se chama de sete artes liberais. E a própria expressão sete artes liberais, quer nos dizer que, a parte liberal do título, quer nos dizer que há uma liberdade intrínseca a esse assunto, ou seja, que esses conhecimentos que o Trivium e o Quadrivium permite que nós tenhamos, são conhecimentos livres. Você os obtém se você bem entender. E esta é a primeira condição para que haja alguma educação. A educação tem de ser necessariamente voluntária. Não pode ser de algum modo nenhum forçada por nenhuma espécie de método. e é por isso que eu sempre digo para todo mundo que eu sou o professor mais feliz que se possa conceder, porque eu tenho 600 alunos voluntários. E é muito pouca gente capaz de ter a mesma quantidade de alunos voluntários. Os meus alunos vêm todos porque querem. E isso é a garantia de que eu tenho realmente a possibilidade de educar alguém. Porque eu estou, de certo modo, protegido por essa vontade, esse desejo, que é o que não existe no mundo do ensino. O mundo do ensino precisa fazer o ritual da presença. O ritual da presença é esse ritual de que nós conhecemos os resultados aí.